Andam dizendo que você vai me deixar Gostão de ver alguém sofrendo por amor Fico pensando o que será da minha vida Eu já não sei o que fazer pra me agradar Quando te abraço não sinto mesmo o calor E vira o rosto quando vou pra te beijar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses quebro tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses quebro tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Falsos amigos me perguntam por você Fico calado sem saber o que falar Mudo de assunto, digo coisas que nem sei Mas que bobagem que não dá pra segurar Eu sem jeito ligo o carro e vou embora Alucinado fazendo o que será da minha vida Alucinado fazendo os pneus cantarem Ligo bem alto o som da minha caminhonete Ligo bem alto o som da minha caminhonete Pra que ninguém me escute e sou do sal Busca lá fora quem me ama e dá valor Tchau Ligo bem alto o som da minha caminhonete Ligo bem alto o som da minha caminhonete Continua o que será da minha caminhonete